Fala pessoal, tudo bom com vocês? A dica de hoje vai ser pra Photoshop Isso é uma dica pra iniciantes Tá? Que tá começando agora, não sabe amanhã E você faz aquele salvo Um monte de arquivo e às vezes tá com Ou não sabe onde salvou Ou quer abrir rapidinho Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui no Photoshop Tá? Quem não me conhece, meu nome é Cláudia Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal De dicas e tutoriais Vem pra tela do meu computador agora Bom, aqui na tela do computador, tá? Com o Photoshop aberto Que são os arquivos que eu já mexi, já salvei Já abri E cada arquivo que você abre, o Photoshop vai salvando Ali nos recentes, tá? Por padrão São 20 arquivos que ficam salvos ali Mas você pode mexer nisso Você pode colocar 10, pode colocar 30 Quantos você quiser, tá bom? Bom, aqui ó, vou mostrar aqui direto Aqui é o ponto, você vai vir aqui em arquivo Tá? Abrir recente, tá vendo? Aqui em padrão, ó Tem 20 arquivos aqui, ó Que eu já salvei, já mexi Tá tudo aqui certinho, tá? É só você vir aqui, abrir, ó E ele vai abrir, tá? Mas isso se o arquivo estiver lá ainda no seu diretório No seu HD, tá? Se você tiver apagado ele Não tem como salvar ele ali então, tá bom? Esse aqui é um arquivo Que ele tá em PSD, tá em camadas, tá vendo? Tá tudo aqui certinho E ele tá salvo aqui no meu HD Por isso que eu consegui abrir esse arquivo, tá legal? Bom, aqui se vocês quiserem mexer Quiserem limpar esse histórico aqui Também pode, tá? Só vem lá, volta lá em arquivo Abrir recente E apagar lista de arquivos recente Ele vai apagar tudo aquilo que tá ali Nesse arquivo recente de vocês ali, tá? Agora vamos supor que vocês querem aumentar Querem botar uma lista com 40 ou mais, tá? Vocês vão vir aqui em editar Preferências Controle de arquivo, tá? Por aqui, ó Controle de arquivo, tá ok? Aqui, ó, que vocês vão mexer, tá vendo? O padrão ele vem 20 Mas vocês podem colocar ali 30 Tá? Pode colocar 40 Pode colocar a quantidade de arquivos Que vocês quiserem ali, tá? Mas lembrando Que sempre quando você abrir E salvar isso aqui, ó Agora eu tô com 40 arquivos aqui, ó Vai ficar enorme essa lista aqui, tá? Aí fica a critério de vocês Como é que vocês vão gostar de usar isso aí, tá ok? Bom, a dica de hoje foi essa Eu espero que tenha ajudado vocês aí Pra quem não conhecia Deixem aí nos comentários aí Se ajudou vocês, tá? Não esquece de compartilhar com seus amigos Pode, vai ajudar muito o canal também E não se esquece de se inscrever, tá? E pra você que quer aprender Photoshop Fazer um curso bem legal Vou deixar no primeiro link da descrição, tá? É com o Alisson Pavlac Ele é um excelente instrutor Ele vai te ajudar muito, tá? O curso dele tá bem legal Eu recomendo pra vocês É um Photoshop pra iniciantes, tá? Até o avançado Você vai aprender muito com ele, tá ok? Não esquece de dar uma olhadinha no link Eu vou deixar aí pra vocês Dá uma olhadinha pra ver como é que funciona Tá com uma promoção bem legal, tá? Dá uma olhadinha lá Que vocês vão... Eu garanto que vocês vão gostar, tá? Obrigada por assistir E ter ficado comigo até o final Até a próxima E valeu! Tchau! 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 Tchau!